Cristo, você mesmo tira suas conclusões, o que ele entendia de si mesmo, o que ele achava de si mesmo, disse que logo seria esquecido, pois os bitos se tornaram mais famosos. Por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha o seu erro. Então existe um ponto de atrito hoje na sociedade, existe um ponto de atrito que não tem como ser aliviado, porque nós estamos pautados sobre a Bíblia, nós cremos na Bíblia e nós nos submetemos a esta verdade, a verdade bíblica. Logo, não há possibilidade de amenizar esse ponto de atrito, esse ponto de impacto, o impacto que existe entre a prática do homossexualismo e a verdade bíblica. A Bíblia é categórica ao condenar tal prática. Então a gente reafirma aqui, como a gente já tem falado, a condenação do homossexualismo não significa violência contra tais pessoas que adotaram essas práticas, porque a Bíblia em um momento algum incita a violência contra qualquer pessoa, mas a Bíblia fala a verdade. Qual é a verdade? Deus não aprova a prática do homossexualismo. Então logo se não há aprovação divina sobre essa prática, mas pelo contrário, a condenação à prática do homossexualismo, a igreja que é a porta-voz de Deus na Terra, que está aqui para ser anunciadora da palavra de Deus e não pode alterar em nada, tirar nenhum ponto, nenhum til da palavra de Deus, tem que ser anunciada na íntegra. Logo, sobre esses fatos que nós colocamos, a última grande perseguição da igreja será baseada no tema do homossexualismo, porque este grupo está crescendo extraordinariamente, está ocupando cargos públicos, está ocupando cargos de elite, tem se difundido pela sociedade, está muito presente na mídia, a mídia apoia em peso, e até algumas mídias que se dizem evangélicas não que apoiem, mas fazem uma certa vista grossa, se livram do ponto de atrito. Então, quer dizer, a igreja que está comprometida com a verdade não vai ter escapatória, não vai ter como amenizar esta mensagem. Esta mensagem, infelizmente, é dura, é uma mensagem de impacto, é uma mensagem de atrito, mas tem que ser pregado até o fim, até o último momento, até o momento em que a perseguição começar, iniciar, aqui no Brasil ainda não temos visto, mas eu já tive a experiência de ter contato com um pastor que andou tendo problemas, nem tanto com a sua pregação pública, mas com o seu aconselhamento, ao tentar fazer um aconselhamento pessoal, ele teve atrito com uma pessoa que havia se debandado para o lado do... adotado uma forma de vida homossexual. Então, na tentativa de fazer um aconselhamento, já o impacto foi inevitável, o atrito. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, tudo o que nós fizermos temos que fazer motivados pelo amor de Deus. Então, de forma alguma motivados pelo ódio, motivados pelo ressentimento, motivados aí pelo algum sentimento de desprezo. Pelo contrário, são pessoas amadas de Deus. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por eles na cruz do cavalo, como por todos nós. Só que o Senhor Jesus Cristo ama o pecador, mas aborrece o pecado. O pecado não será dito que não é mais pecado, não será transformado em qualquer outra coisa. Podem nascer igrejas de qualquer tipo, estão criando-se igrejas a torto e a direito, para qualquer gosto. Existe igreja para qualquer gosto hoje. Mas, o que interessa não são igrejas que vêm sendo criadas, mas até onde está a igreja é submissa a palavra de Deus, é submissa a Bíblia. A Bíblia não aprova a prática do homossexualismo. Sem dúvida, é o tema mais polêmico da atualidade. Acredito que será a deixa para a última grande perseguição da igreja. Não se iluda com a aparente paz. Se você tiver a oportunidade, abra um livro chamado História da Igreja de Eusébio de Cesareia. Leia. Você vai ver na narração desse grande homem de Deus, quantos períodos de paz a igreja já teve. E que para cada período de paz que a igreja teve, a igreja tomou o caminho semelhante ao que está tomando hoje. As igrejas começaram a ter paz externa, não eram mais perseguidas, começaram a brigar entre si, começaram a enriquecer e começaram a se prostituir com o dinheiro. A se prostituir com cargos, a se prostituir com a glória humana. E logo após a prostituição da igreja, com todas essas práticas, a perseguição voltou. É um caminho natural. Esse caminho já aconteceu diversas vezes ao longo da história. E não será diferente com nossa época. A nossa época está vivendo uma aparente paz. Mas não confie tanto nela. Logo, logo, essa paz vai acabar. Vai vir outra perseguição sobre a igreja tomar, que seja a última já. Pois quando menos esperávamos, sobrevirá a intensa perseguição. E da mesma forma que os cristãos de Roma eram falsamente acusados pelos males que atingiam o império, aos cristãos atuais já é atribuída a culpa, as agressões infringidas a este grupo. Estes movimentos, que têm se organizado politicamente, mesmo sem ter provas disso, alegam que os pontos de vista tradicionais da igreja conduzem as pessoas à agressividade. Então, o que eles estão fazendo é o mesmo caminho que os romanos tomavam na sua época. As desgraças vinham sobre o império deles e eles diziam que é culpa dos cristãos. Da mesma forma, hoje, grupos que têm se levantado, os novos romanos, que estão aí na elite da política e dos grupos econômicos, financeiros, com certeza, quando vier o momento, vão dizer que é culpa da tradição caduca da Bíblia. Então, vai chegar o momento em que talvez tenhamos que as gráficas não possam mais imprimir as primeiras páginas da carta de Paulo aos romanos. Quando houverem, e não é difícil, lideranças desse grupo nas três casas de poder, no executivo, legislativo e judiciário, não haverá força humana para impedir seus intentos. A sociedade está sendo intensamente disciplinada a aceitar o conceito de vida homossexual. Há força imposta. Imposta pelo quê? Todas as pessoas são gregárias. Ou seja, elas querem participar de um grupo. Elas querem estar incluídas. Elas querem ser aceitas. E quando você começa a incentivar que pessoas que adotam tais pontos de vista são pessoas retrógradas. Pessoas que não aceitam tais e tais práticas são pessoas antiquadas. São pessoas de inteligência menor. São pessoas burras. São ignorantes. O que você está fazendo? Você está cerceando o direito de alguns grupos a terem tais e tais pontos de vista. De que forma? Mantendo eles fora do grupo. Mantendo eles isolados. Quando você faz isso, você está obrigando a sociedade, na coletividade, a adotar tais ideias que são aprovadas, por exemplo, pelos meios de comunicação. São aprovadas pelos grupos. Se a pessoa não adotar essas ideias, ela está fora do grupo. E as pessoas geralmente querem estar incluídas dentro dos grupos. Então é dessa forma que muitos têm opiniões que divergem. Muitos são contra. São contra. Só que eles são contra no escondido. Eles são contra, mas não declaram sua opinião abertamente. Por quê? Para não serem tirados do grupo. Então é a força por meio das novelas, filmes, desenhos infantis e das escolas. Inclusive querem tirar dos calendários os dias dos pais e das mães. Aí foi um pensamento. Algumas propostas que surgem e que ainda não conseguiram colocar, não conseguiram colocar em prática ainda. Mas a intenção é essa. O Ministério da Iniquidade em Alta. Reportagem da revista Ultimato, novembro e dezembro de 2007. Multidões de gays saem do armário e se encontram com outros novos gays que não chegaram a entrar em armários. Organizam marchas, compram agências de viagem, fazem turismo, gastam dinheiro a rodo e exigem respeito de todos em nome dos direitos humanos. Mais do que apenas fotos, qualquer pessoa, não importa a idade nem gênero, pode ver crianças nuas em cenas de sexo explícito na tela do computador e da televisão. Outra reportagem. Homossexuais e travestis se juntam às prostitutas para atrair clientes que passam de carro em certos pontos de quase todas as cidades ao carro da noite. Pedófilos são presos, cumprem pena, saem da cadeia e voltam a cometer o mesmo crime. Escândalos sexuais são cometidos por líderes religiosos dessa ou daquela denominação cristã. Outro dia o escritor Fausto Wolff queixou-se de que queria ir ao teatro e verificou que das 20 peças em cartaz, 9 tratavam de homossexualismo. Com um homem vestido de mulher e tudo. Jornal do Brasil, 26 de 8 de 2007. Nossas novelas e canais de TV em geral são um prato cheio para alimentar o sexo livre. Alguns governos estão modificando o seu código penal. E aí você se surpreende. Você pensa, nossa, mas a lei não permite. Nossa, mas a lei coíbe esse tipo de ação. Mas a lei condena. Meu querido, minha querida, não se engane. As leis são feitas por homens. Do jeito que alguns homens da época tinham esse ponto de vista tradicional de não permitir tais práticas. De se posicionar pelo menos para limitar a ação de tais grupos. Tudo isso pode ser mudado. Tudo isso pode ser reescrito. Existe uma casa de poder chamada Legislativo. Nessa casa são votados projetos de lei. Aquilo que vai reger é a sociedade. E quem são os grupos que participam do Legislativo? E aí você tem diversos grupos. Grupos LGBT. Grupos representando bandeiras políticas diversas. Socialistas. Grupos liberais. Você tem grupos pró-natureza. E você tem grupos religiosos. Bancada católica e evangélica, por exemplo. Que tem brigado, batalhado pelos seus ideais. Para manter o seu ponto de vista respeitado dentro da sociedade. Agora fale para mim. Quantas pessoas incentivam os seus irmãos, parentes, filhos, filhas a se engajarem politicamente? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Geralmente tudo que se sabe falar é todo político é ladrão. Quando se diz todo político é ladrão, você está coibindo pessoas com ponto de vista que nós concordamos a entrar para este meio. E quando você ajuda a coibir, o que você está fazendo? Você está entregando tudo para eles. E é isso que eles querem. Porque quando eles tiverem bastante força, eles votam projetos de lei que alteram aquilo que a gente entendia como certo e passam a impor o desejo deles. É aí onde você vai ver exatamente isso aqui. Para você entender a força desse grupo, veja o exemplo da PL 3323 de 2008. A tentativa aqui é de alterar a lei que veta a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. Agora perca um pouco do seu tempo assistindo as novelas que têm sido veiculadas na Globo. E veja de que maneira eles têm inculcado na mente das pessoas que é um absurdo proibir tais pessoas de adotarem filhos. Porque essas pessoas têm muito amor para dar. Porque essas pessoas são pessoas maravilhosas. São pessoas carinhosas. Dois homens que vão adotar um menino, vão adotar uma menina e vão dar muito amor para ela. Duas mulheres. Então a criança será privada do direito natural. E aqui a gente fecha a Bíblia, coloca a Bíblia na estante. E lembra a vocês, a todos, que não é uma questão de direito bíblico. É uma questão de direito natural. As pessoas nascem da conjunção carnal de macho e fêmea. Então logo uma criança tem o direito natural de ter a referência paterna e materna. Agora isso está muito presente na minha e na sua cabeça. Agora muitas pessoas têm se calado. Por quê? Exatamente por aquilo que eu te falei. Elas não querem ser tiradas do grupo. E para não ser tiradas do grupo, elas engolem tudo. Então engolem, por exemplo, esse tipo de absurdo. E que essas pessoas têm o direito de, inclusive, adotar filhos. Você acha que por quanto tempo a bancada católica evangélica vai conseguir barrar a implementação desta lei? A partir desse exemplo, você mesmo pode ter uma ideia do que esperar a igreja daqui para frente. Ora vem, Senhor Jesus. PL 33, 23 de 2008. A pensado deputado Walter Brito Neto. PRB, Paraíba. Ao PL 15, 56 de 2003. Projeto que trata da revisão geral da legislação de adoção. Lei Nacional de Adoção. Altera a Lei 8069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente para vedar a adoção por casal do mesmo sexo. Então, eles estão brigando por isso. Eles estão lutando por isso. Vamos ver quanto tempo a gente consegue resistir. Você sabia que o mundo já está pronto para a chegada do anticristo? Será que resta alguma dúvida na sua cabeça? De que todas as coisas estão se preparando para este dia? A tecnologia, a ciência, a política, a economia, a sociedade, tudo? Todas as coisas estão se organizando? Estão sendo criadas, organizadas, implementadas, testadas para a chegada dele? Esteja pronto, meu querido. E por que o anticristo ainda não assumiu o governo do mundo? Aí você tem a resposta. Segundo Tessalonicenses 2, 6 ao 12. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. E com certeza não há mais dúvida na sua cabeça o quanto ele opera, o quanto ele está atuante. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Louvado seja Deus, porque ele está conosco. E ele tem ainda impedido a manifestação do anticristo, porque ele está conosco. Mas logo, 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 ele e nós seremos retirados. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopo de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí a vinda gloriosa de Cristo, quando a igreja vier juntamente com ele, estabelecer o milênio. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então é a forma como ele vai se manifestar. Com todo o poder, Satanás dará a ele todo o seu poder. E ele realizará sinais e prodígios de mentira. Mas prodígios que enganarão a muitos. E muitos irão após ele. Aí onde se baseará a nova religião do mundo, a religião do anticristo. Com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não diz que não receberam conhecimento da verdade. Eles conheceram a verdade. A verdade está sendo proclamada. A verdade está sendo enunciada. Mas eles não receberam o amor da verdade. Eles não amaram a verdade. É coisas que têm chocado muitas vezes hoje. As pessoas têm conhecido a verdade. Reconhecem que é a verdade. E mesmo assim desprezam. Porque não têm mais amor pela verdade. Preferem a mentira. Preferem o pecado. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creem a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Você está pronto para o arrebatamento? Este é o grande propósito. Este é o grande objetivo. Que você esteja pronto. Porque o arrebatamento é já. Pode ser que não dê tempo nem de terminar esta palestra. Esteja pronto para o arrebatamento. Este evento se dará em duas etapas. Na primeira etapa. Está descrita em 1ª textão de licenças 4, 16 ou 17. Características dela, por exemplo. Virar sol até as nuvens. Virar com grande rapidez. Somente os crentes o verão. Virar para a igreja. Virar antes do anticristo. Virar para a noiva. Virar antes da grande tribulação. Esta é a primeira etapa do evento chamado arrebatamento. A volta de Cristo. E a segunda etapa deste mesmo evento está em Mateus 24, 30 ao 31. Na segunda etapa ele pisará o Monte das Oliveiras. Conforme Zacarias 14, 4. Virar declaradamente. Conforme Mateus 24, 30. Todos o verão. Apocalipse 1, 7. Mateus 24, 30. Virar com a igreja. Na primeira etapa ele virá para a igreja. Para arrebatar a igreja. O arpazo. O atirado. O arrebatamento. Na segunda etapa ele virá com a igreja. Ele virá para aniquilar o adversário. Aniquilar o inimigo. Virá com a esposa. Virá para acabar com a grande tribulação. Virá depois para por um fim. Encerrar a grande tribulação. Apocalipse 19, 11 a 21. Alguns eventos que nós vamos elencar aqui. E que com certeza vai ser muito interessante. Seria objeto de um estudo específico. O apocalipse é extremamente grande. Importante e complexo. E seria muita arrogância. Muita petulância. Queremos estudar o apocalipse inteiro em uma palestra. Isso seria um absurdo. Não ficaria nada bom. Nada bem feito. Então a gente vai passar uma visão panorâmica aqui. E elencar alguns fatos que estariam contribuindo para a firmeza da sua fé. Então por exemplo. Logo após o arrebatamento terão início os eventos descritos no apocalipse de João. A abertura dos sete selos. O primeiro selo. O anticristo. O segundo selo. O cavalo vermelho. Que virá atirar a paz. O segundo selo. O terceiro selo. O cavalo preto. Com a balança na mão. Falando acerca da medida do trigo. Da medida do azeite. O terceiro. O quarto selo. O cavalo amarelo. Que simboliza a morte. Que irá matar a quarta parte dos homens. Com fome. Peste. Com a espada. Fome. Peste. E feras da terra. Agora. Com relação a esses quatro selos. Você entenda-se o seguinte. A política de governo do anticristo. O cavalo branco. É o cavalo da paz falsa. Para quem será essa paz? Para todos? De forma alguma. Aqueles que se submeteram ao seu governo. Esses terão essa falsa paz. Momentaneamente. Mas aqueles que conhecem a verdade. E que não estiverem prontos para o arrebatamento. Esperem pelo cumprimento dos selos. Que apontam os três outros cavalos. O cavalo vermelho. Que virá tirar a paz. As grandes perseguições. O anticristo não tolerará. Pessoas fora do sistema. Hoje. Os sistemas econômicos estão sendo implantados. E eu digo para você. Que eles já não toleram. Pessoas fora do sistema. Não toleram. O que acontece? As pessoas que estão fora do sistema. Não são perseguidas ainda. Elas ainda podem até ficar de fora. Mas o que acontece? São muito privadas. Você já pensou em uma pessoa. Que não tem conta bancária. Uma pessoa que não tem CPF. Uma pessoa que não tem RG. Uma pessoa que não tem. Uma forma de comunicação virtual. Não tem um e-mail. É uma pessoa excluída. É pessoa que não participa. Das benesses da sociedade. Então. Diga para mim. O que é isso? Por enquanto. É uma perseguição branda. É uma perseguição leve. Mas quando o Inico estabelecer o seu governo. Haverá uma determinação. O 666 será instituído. E a gente vai estudar um pouco. Sobre o que é o 666. A gente parar de ficar chutando. Parar de ficar mistificando as coisas. Transformando o nome de pessoas. Em número. Para dizer que é o 666. João falou. É número de homem. Quem tiver entendimento. Pode ler. E entender. Pode compreender. Então. Entenda-se. Pelos três outros cavalos. A perseguição. Aquele que não aceitar o sistema do 666. Não aceitar o sistema do anticristo. As sete tombeiras. Por exemplo. O juízo divino. Sobre o governo do anticristo. As duas multidões. Você pega por exemplo. O quinto selo. O quinto selo. Fala exatamente. Dos mártires. Aqueles que vão. Dar. Vão ter que pagar. Com sua própria vida. Por não estarem prontos. Na hora do arrebatamento. Por serem perigos de surpresa. E ficarem. Serão perseguidos. E no quinto selo. Você vê essa multidão. Embaixo do trono. Que clama por justiça. Que clama por vingança. Na verdade. Então. Se salvarem. Salvaram por causa de Cristo. Por causa da misericórdia de Cristo. Do sangue dele. Mas tiveram que dar. A sua própria vida. Por essa salvação. Tiveram que. Padecer. Morrer. E aí você. Com a imaginação que você tem. Pense. Nas torturas. Pense. Em ver um filho seu sendo torturado. Para que você negue. Pense em um parente seu. Numa esposa. Na sua. No seu pai. Na sua mãe. Essa é a política do anticristo. Você pensa que é difícil isso acontecer. Isso acontece em Guantanamo. Os Estados Unidos promovem esse tipo de coisa. Em Guantanamo. Pouco tempo atrás. Você descobriu isso. Em Bagdá. Isso é feito. Isso já é feito hoje. Os testes já estão sendo feitos. Já. Tudo está sendo realizado. É simplesmente uma questão de tempo. Quando ele se estabelecer. Isso será feito em escala global. Qualquer tirania do mundo pratica isso. Eu digo para você que até governos democráticos praticam isso. Então. O Brasil é um exemplo disso. Há pouco tempo você teve submetido a esse sistema. De tortura. Exatamente para alcançar seus objetivos. Aí você disse para mim que o anticristo. Que virá com a eficácia de Satanás. Não fará isso. As duas testemunhas. Por exemplo. Vai tratar das duas testemunhas. E a gente. É. E vê neles. Muito. Manifestações. De como Deus se manifestou. Por meio de Elias. Como Deus se manifestou. Com Moisés. Então a gente vê isso. Deus trazendo de volta esses ministérios. A mulher do dragão. Que fala de Israel. A mulher vestida de sol. Com a lua embaixo dos seus pés. E a. Com dores de parto. Então Israel que concebeu. Quando Israel concebeu o Messias. É uma visão profética. Acerca da vinda do Messias. De dentro da nação de Israel. Israel infelizmente. Não aceitou a Cristo ainda. Por isso ele continua sendo perseguido. O dragão irá perseguir. Grandemente. Mas a nação será recolhida para o deserto. Como a mulher é guardada no deserto. Até que. O filho do homem se manifeste. E todos os olhos o verão. Todos os olhos o verão. Como Cristo mesmo falou. E virão aquele a quem transpassaram. Como está escrito. E aí então se arrependerão. E aceitarão a Cristo. Falando acerca do dragão. Por exemplo. A antiga serpente. Que arrastou com sua cauda a terça parte do céu. Dando uma descrição de Satanás. A bênção que sobe do mar. Que já temos analisado. É a conjunção dos governos. Que Daniel viu. Dos quatro animais. A bênção que sobe da terra. Que é o Maitreya. Aquele que vai estabelecer a religião do anticristo. Aquele que vai realizar prodígios. Com poder eficácia de Satanás. E que vai grandear todas as religiões do mundo. Para adoração somente do anticristo. O cordeiro do Monte Sião. Com aqueles 144 mil. Que foram escolhidos. E dentre eles. A gente vê que não é citada a tribo de Dan. A gente pode até fazer uma inferência aí. Não é doutrina. Não é doutrina bíblica. Mas a gente faz uma inferência. É possível que o anticristo venha da tribo de Dan. A tribo de Dan por exemplo. Foi a primeira tribo que adotou a idolatria. Dentro de Israel. Então a gente pode fazer uma inferência. Tomando como referência. O fato de não ser citada. Nessa listagem dos 144 mil. E parar de alegorizar tanto a Bíblia. Como o testemunho de Jeová faz. Dizendo que os 144 mil. São aqueles que vão para o céu. E eu digo para você. Que céu pequeno é esse? Que só cabe os 144 mil. Então quer dizer. O resto das pessoas. Não vão ter o privilégio. De ir para o céu. De ir para a glória. Só os 144 mil. Então não vale a pena ser testemunhado de Jeová. Entenda a passagem. É exatamente a eleição. Desses israelitas. Que aceitaram a Cristo. Que servem a Cristo. E hoje tem muitos deles por aí. Servindo o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor escolherá 144 mil. Para fazer essa grande obra. A obra de evangelismo. Durante o período da grande tribulação. Para que aqueles que quiserem. Se manterem fiéis. E ressuscitarem durante o milênio. Para viver os mil anos com Cristo. O cordeiro do monte de Sião. As sete taças. Agora o juízo final de Deus. Quando Deus traz aí um juízo terrível. Sobre o governo do anticristo. Para eliminá-lo. Para acabar com ele. Então você pode abrir o apocalipse. E ir lendo. E ir vendo. Como a forma. O peso. O peso do juízo de Deus. Sobre o governo do anticristo. O julgamento da meretriz. Que é exatamente a falsa religião. E a gente vê. Muito nessa religião. Infelizmente. A igreja que se corrompeu com o Estado. A igreja católica. Que na origem. Foi uma igreja santa. Foi a igreja que descendia. Deu os primeiros cristãos. Mas que infelizmente. Ao se misturar com o Estado. Se prostituiu com ele. Se prostituiu com o paganismo. E nós vemos o paganismo. Grandemente presente. Dentro da igreja católica. Agora não pense em você. Que somente a igreja católica. Tem essa característica da meretriz. Existem muitas igrejas. Outras que estão no mesmo caminho. E se enquadram no mesmo papel. O papel da meretriz. Que é apontado aí. Nesse trecho de apocalipse. Por exemplo. Então não se engane. Pensando que só é um privilégio da igreja católica. Essa questão da meretriz. Que é apontado em apocalipse. Então depois desse julgamento. Fala da queda da Babilônia. O grande regozijo. E aí a gente cita para você. Quando cai o sistema político e econômico. Quando ele vem a banca rota. Depois do grande juízo de Deus. Não é citado Inglaterra. Não é citado Estados Unidos. Não é citado Japão. Não é citado China. É citado Babilônia. Então não interessa o nome que se dê. Não interessa o nome corporativo que se dê. Não interessa. São nomes fictícios. São nomes fantasias. Se você buscar o nome real. De todo o sistema político e econômico. Você vai encontrar só um. Babilônia. É o sistema que vem governando o mundo. Já há milênios. E que continua por trás. Governando a mente. Dessas pessoas que tem dirigido o mundo. A política, a economia, as finanças. Tem dominado essas áreas de elite. O Armagedon. Quando o anjo lança a taça sobre o céu. E a besta, o anticristo e o falso profeta dele. Procedem espíritos malignos. Que angariam toda a liderança. As lideranças do mundo. Para se reunirem no vale de armegido. E aí eles se congregam para a grande batalha. A batalha para extirpar novamente. A nação de Israel. Porque o grande objetivo é esse. Acabando a nação de Israel. Não é possível cumprir a promessa. Sempre foi esse. Sempre foi esse o objetivo. Então quando Hitler tentou extirpar os judeus da Alemanha. Quando Antílco Epifânio. Quando os comunistas perseguiam os judeus. As perseguições cristãs. Dos falsos cristãos. Dos cristãos pagãos. Vamos dizer assim. Perseguindo os judeus. É sempre isso. Estirpar a nação de Israel. Para impedir o cumprimento das promessas de Deus. Mas o Senhor no momento certo. Virá em socorro do seu povo. A derrota da besta. Com o envio ao lago de fogo do anticristo. Do falso profeta. A prisão de Satanás. Que será solto depois do milênio. O juízo final. Que estaremos abordando aqui. Alguns aspectos dele. O novo céu e a nova terra. Que é o nosso objetivo. A pouco.